E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Tô aqui no Hypixel, em companhia da NandaPlay. E aí galera! Então Nandinha, a gente vai jogar hoje o Pixel Painters, né? Painters? Vamos ter as picaças daqui. Será? Será? Vamos ver o que vai dar nisso aí, hein galera? Fica aí. Não esquece de deixar seu likezinho maroto no final. E a Nanda também tá gravando. Depois passem lá no canal dela pra ver como ficou a arte dela, ok? Então bora lá pro vídeo, galera. Go, 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 go! Tica! Opa! O que será que a gente vai desenhar, hein? Qual será o tema de hoje, hein? O tema vai ser... Tomara que seja alguma coisa fácil, porque eu sou péssima com isso. Ó, prepara! Vai aparecer bem no meio da nossa tela. Jogos de tabuleiro? Jogos de tabuleiro? Xixi, errou, hein? Jogos de tabuleiro? Meu Deus! O que que eu faço aqui, gente? Do céu! Ah, vem aqui. É jogos de tabuleiro? Ah, já sei um. Já sei um! Eu preciso... Será que dá pra fazer isso aqui? Como é que eu mexo com esse troço aqui? Uma coisa que eu não consigo mexer pra ficar quadradinho é o quadrado. É, eu também. Eu tô pegando o quadrado aqui e não ficou nada bom, não. Ah, agora deu. Uai, como é que você fez? Ah, já sei o que que eu faço. Deu eu. Eu já sei. Acho que eu já sei. Já sei os paranauês. Ai, é a primeira vez que eu jogo essa bodega aqui. Ih, não tá indo, cara. Pode botar um, dois, três... Aumenta a bolinha. Não, 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 não. Até agora eu não desenhei nada. Eu tô penando aqui com as coisas. Pera aí, agora eu vou pintar. Gente, isso é muito difícil, cara. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Ó, cuidado. Dois minutos por aí, senão... Eu tô fazendo uns esquemas aqui. Não sei se vai dar certo. É, pois aqui tá meio difícil. Eu quero quadrado, gente. Isso aqui não fica quadrado. Eu quero quadrado. Será que a gente pensou na mesma coisa? Não sei. Não, esse aqui não tá dando certo. Tive que focar. É, não dá, gente. Não dá. Eu vou fazer... O que pode aqui. Nossa, gente, tá ruim, filho. Aff, filho. Eu não vou conseguir fazer o que eu tô fazendo. E vai demorar. Vai ficar tenso isso aqui. Vai ficar... Nossa. Vai virar um porrão aqui. Menina, eu não imaginava que era tão complicado. É, não é fácil, não é fácil, não. Eu só vi um vídeo só uma vez e eu nunca tinha jogado. Então, me desculpem aí se eu desvi vocês acharem que estou no bando demais. Mas pelo menos eu tentei, né? Gente, desculpa aí se eu tô no bando demais. Eu já joguei mil vezes, mas eu ainda continuo na bando. Ai, ai. Pera aí. Ai, vai acabar o tempo. E eu não terminei nada. Nossa. O que eu fiz aqui vai ser difícil. Não, me dá, me dá, me dá. Um minuto. Não dá pra fazer o que eu tô fazendo. Pera, eu preciso de tempo. Ai, meu Deus do céu. Fiz, eu tô fazendo tudo desesperadamente já. Gente, eu fiz errado aqui. É o contrário, mas tudo bem. Pera aí. Como é que é o negócio aqui? Faço assim. Qual que é do lado disso aqui? Eu não lembro. Eu vou fazer isso aqui. Assim. Caracas. Não, é mais bonito de todos. Pessoal vai entender. Quem tem isso aqui, tem esse Paranauê. Não. Não vai dar pra terminar. Não vai dar. Não vai dar tempo. O que é meu desenho? Ah, ficou muito ruim, gente. Nossa. Não vai ter sido pior. Precisava de mais tempo. Bom, vamos lá. Com certeza deve ter desenhos muito legais aí. Vamos ver. Olha ali embaixo. Olha o meu ali. Bota no meu. Ah, pera aí que não carregou aqui pra mim ainda direito. Ah, pera aí. Nossa, o outro ali foi bem melhor. Bem mais fácil do que eu fiz. O que eu pensei da forma mais difícil? Eu pensei da forma mais difícil. Nossa, eu não tô conseguindo entender o que ele... Ah, vou botar nesse aqui não. Vai. Olha o nome, tem nome. O de baixo era o meu. Ah, não tá carregando. Tá bugando essa droga. Ixi, o meu tá vindo tudo direitinho aqui. Ixi, a briga ali. Vou botar no seu. Eu tentei fazer isso, só que eu fiz uma coisa grande. Eu fiz horrível. Ah, o meu tá aqui. Agora eu vi. Gente. Ai, vou botar nesse aqui. Ó, os pangos de baixo eles tentaram fazer o diferente. Olha, esse aqui tá bem bacana. Ah, puxa vida. Né? Faltou tempo. Eu prefiro aquele da esquerda. Porque, sei lá, ele fez o carinha jogando xadrez. Eu tentei fazer eu no xadrez, sim. O tabuleiro de xadrez. Tentei colocar lá a dama, o rei. Mas não deu certo. É, eu tentei fazer o tabuleiro de xadrez assim com as pecinhas e tal, mas que não ia dar tempo mesmo. Olha, cancã. O outro ele fez jogo de carta de cancã. Tipo uno. Sei. Ixi, agora. Ah, voltei naquele ali. Na esquerda. Caraca. Que doer é essa que ele fez? Vou botar nesse xadrez aqui. Você voltou e despertá-la? Ah, não. Ganhou. Letuce ganhou. Eu dessa vez. Foi uma negação. Não fiquei nem primeiro, segundo. Ou seja, nem eu nem a Drika. É. O tema foi muito, sei lá. Agora pensa aí ao ganhador, né? É, parabéns. Foi legal. Foi um tema bem interessante, só que infelizmente a gente tem que pensar em algo simples. Porque o tempo é curto. A gente tem que pensar em algo simples. Você viu que aquele lá que ganhou pensou em algo simples e ganhou. Realmente. Tentei fazer uma coisa complexa, me embananei, fiz uma coisa horrorosa. Fazer o que, né, galera? Mas é isso aí. Valeu a pena. Valeu. Ah, cadê você? Tá em que lobby? Deixa eu ver. Acho que... Acho que a gente foi pra lobby diferentes. 16. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Nós nubamos pra caramba, mas valeu a pena. Né? Um beijo, Nanda. Obrigada por ter me acompanhado aí. Por nada. É isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Super beijo pra vocês. Falou. Tchau, tchau. Vai. Eita, quem é esse VIP, João, aí? Eu não tô vendo ninguém aqui pra mim. Tá só você aqui pra mim. João Gamer. Tá do meu lado? Eu não tô enxergando nada. É porque eu só tô vendo você aqui pra mim. E aí, pessoal? Tudo bem? Tia Drinca na área. E é trazido mais um vídeo pra vocês. Ops. Deu ruim aqui. E aí, pessoal? Pera aí. E aí, pessoal? Tudo bem? Tia Drinca na área. Cacete, meu. Deu ruim de novo. Respira. Relaxa. Não, deu. É que eu cliquei um negocinho. Vou tirar da mão, senão vou clicar de novo. Sou doida. Deixa a sua cabeça. Pronto.